e aí a gente chega no que eu julgo que eu considero a principal parte para quem trabalha tanto na iniciação quanto na base que são os comportamentos individuais as táticas individuais, as ações individuais cada um vai chamar da forma que preferir hoje se fala muito em tática individual mas a gente engloba as ações técnico-táticas individuais além da técnica-tática a gente tem as ações físicas e a questão psicológica também que interfere totalmente nas decisões, nas ações individuais então primeiramente a gente vai falar aqui do Desmarque o Desmarque 1 contra 1 sem bola muitos chamam de gato outros um pouco mais atrás chamam de pick-fouse mas é quando a gente passa para o nosso atleta e faz ele entender a importância do jogar sem bola a gente tem uma bola para 10 atletas então eu participo muito mais sem bola do que com a bola o tempo inteiro e a partir daí eu preciso interagir com o jogo eu preciso entender e identificar onde está a bola e quais ações eu posso criar a partir dali para me desmarcar, para criar vantagem para aumentar o espaço efetivo de jogo então andar para trás para trazer o meu marcador e aí a contramão que a gente cita aqui andar nas costas dele escapar dele no campo de visão abrindo em amplitude, em largura ou em profundidade fugir do campo de visão para que caso ele não me acompanhe ele não feche o espaço que eu ataquei eu consiga receber a bola ali eu me coloco em condições de receber a bola e caso ele ande para trás para se ajustar o meu novo posicionamento eu retorno para a minha posição de início e a partir dali com esse Desmarque eu já ganhei 2 metros, 1 metro, 3 metros e ganho mais conforto para poder jogar quando eu receber a bola e aí depois do Desmarque sem bola no caso aqui a gente vai ter o Dribble que é uma ação técnica técnico-tática também eu uso a minha qualidade individual minha relação com a bola para bater a linha defensiva para bater o adversário ganhar espaço, avançar em quadra também buscando o objetivo maior que é o gol e sem dúvida é a maior qualidade todo mundo considera no nosso futebol no nosso futsal que a gente precisa estar estimulando também encorajando, fazendo com que os meninos utilizem esse serviço para poder ganhar espaço para avançar em quadra e bater as defesas o ajuste de corpo o ajuste de corpo o ambidestrismo o movimento de pescoço que alguns chamam de scan e o domínio orientado além do jogar de primeira isso tudo nos remete a um ponto muito importante que é o pensar o próximo momento então por que a gente busca todos esses pontos aqui todas essas estratégias individuais essas táticas individuais para que o atleta consiga jogar muito rápido quando ele receber a bola então se ele está com o corpo ajustado na quadra de forma que ele consiga a partir do momento que ele receber a bola ser receber a bola jogar em qualquer setor ele consegue receber a bola e ele já está pronto para atacar para a esquerda para a direita para frente retornar no caso voltar para trás se houver a necessidade então ele precisa estar com o corpo ajustado de frente para o portador da bola se possível de frente para o jogo para a quadra de jogo sem isolar nenhuma parte sem dar as costas para uma parte muito grande da quadra para que ele não limite as opções dele e assim ele mostra para o marcador para o defensor qual vai ser a ação dele então ele precisa estar bem colocado no ambidestrismo a gente fala muito de estimular para que o atleta ele tenha a capacidade isso é uma capacidade que vai aumentando na nossa visão de acordo com conforme ele for passando de categoria de uma para a outra ele tem que ser estimulado a utilizar as duas pernas seja para o domínio para a excepção e para o passe ele tem que ter a capacidade de utilizar as duas e a gente nem precisa bater aqui numa situação muito elaborada é o simples fato de dominar recepcionar com um e já passar com a outra de fazer um passo simples mas de primeira com a perna ruim porque aí isso vai facilitar no ajuste do corpo ele consegue ajustar o corpo para qualquer situação porque ele tem a confiança de utilizar a perna ruim também movimento de pescoço hoje o futebol principalmente usa muito scan que é o fato de escanear é o fato de mexer o pescoço a gente usava muito na defesa aqui no futsal mas ofensivamente também então eu estou posicionado para jogar quando eu receber a bola mas eu estou mexendo o pescoço eu estou observando o adversário eu estou observando onde tem espaço qual a possível movimentação do meu colega para eu jogar no próximo momento quando eu receber a bola o futsal jogador que vem apoiado entre linhas é um atleta que precisa usar muito isso no momento que eu estou apoiado entre linhas eu preciso identificar se tem pressão se tem espaço se é melhor recepcionar se é melhor jogar de primeira então eu preciso achar os atalhos achar os espaços livres para que eu consiga já também acelerar esse momento após eu receber a bola o domínio orientado e o jogar de primeira casa eu não consigo jogar num toque só que seria muito bom quase que o ideal jogar de primeira quebrando linha acelerando para que a defesa não se equilibre eu domino já orientando então a bola veio eu já domino ajustando com o corpo ajustado eu já domino ela preparando para o passe para a finalização ou para o drible e aí a gente vai contra também uma discussão muito grande que se tem há um tempo já não é nem recente que a gente acredita que seja um pouco repetitiva ah eu domino de solo eu domino de parte de dentro do pé enfim na nossa visão a gente até chama aqui de pergunta e resposta ou princípio do ser então que eu vou recepcionar a bola para onde eu tiver espaço então se meu adversário me marcar por dentro eu recepciono para fora se ele me marcar por fora eu recepciono para dentro e assim por diante a gente não ingesta você tem que dominar de tal forma não você precisa mexer o pescoço perceber o teu adversário você precisa ter facilidade nas duas pernas e estar com o corpo ajustado porque a partir daí você domina ela para onde for melhor então são boas decisões e acho que tudo isso nos remete aqui a confiança e coragem que é falando da parte psicológica não adianta nada o nosso atleta ter todas essas características técnico-táticas e a gente cobrar demais ele porque ele tentou driblar ou tentou o passe de primeiro e perdeu enfim nós precisamos encorajá-lo para que ele tenha a essência do jogo para frente do jogo criativo senão a gente ingessa ele e tira toda toda a confiança que ele teria para ser mais ofensivo assim e aqui nós temos um vídeo com os comportamentos individuais é óbvio que os comportamentos coletivos acabam aparecendo também mas nós vamos analisar e falar um pouquinho aqui dos individuais bom então a gente tem uma ultrapassagem lá na aula oposta aqui eu tenho a recepção domina e desmarque vai acelerar nas costas do marcador para buscar o desmarque para ganhar quadro em relação ao marcador certo ali ajuste corporal repara que ele dominou mudando o corpo aqui ó domina de direita para a passagem esquerda interessante reparar esse atleta nosso que sai do apoio para a paralela como ele vai acelerado ele está em velocidade porém ele consegue se equilibrar e ele já sabe que ele vai jogar de primeira no espaço que ele mesmo gerou vazio aqui no meio então ele saiu daqui onde está certo ele ocupa lá e ele vai jogar de primeira aqui ó em um toque deixando o jogo muito rápido e isso devido ao corpo ajustado a saber que já ia jogar ali ia pensar antes perceber antes e aqui a gente tem a equipe desse ano não chegou a competir é um amistoso de estreia no ano aqui mas aqui a gente tem dominou de direita passou de esquerda e agora aqui é muito interessante aqui ó vamos parar aqui ó domínio orientado drible, desmarque, confiança e coragem que a gente fala então o nosso atleta aqui o 9 ele percebe como o defensor vem qual espaço esse defensor aqui que eu estou com a seta que opta por fechar ele ajusta o corpo então aqui ele consegue jogar tanto com apoio ele conseguiria também fazer uma diagonal e aí ele com a sola do pé até quebrando paradigma porque o pessoal fala que com a sola tu vai para o meio e com a parte de dentro tu vai pela paralela vai para a ala domina para o lado para frente no caso ele usa a sola do pé para bater o atleta para frente então o marcador vem fechando o meio ele identifica isso provavelmente o marcador teve a atenção chamada aqui pelo apoio mas enfim comportamento individual e aí ó confiança também porque ele quebra ali ele arrisca um drible um toque e ele cria um 2 para uma situação bem forte ele clareza para gol e acaba não terminando mas é um exemplo bem claro do que a gente estava falando até aqui bom bom e aí